Música Modo turbo voo? Modo turbo voo Modo turbo voo, hein? Tio, a armadura tá mais apertada Sério? A gente voando e você reclamando da armadura? Vamos pra direita Não, vamos pra esquerda Não, vamos pra direita Não, eu prefiro a esquerda Não, tá legal, quer saber? Vamos reto então Fechou